Olá, olá! Mais um vídeo, Viver Melhor. Eu gostaria, nesse momento, de falar um pouco sobre a felicidade. Eu sempre, no meu canal, tem vários vídeos que falam da felicidade, né? A felicidade depende do olhar de cada um. Tem pessoas que dizem assim, eu só vou ser feliz se eu tiver um carro do ano, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver um marido, enfim, a gente vai sonhando, sonhando, achando que a felicidade está nessas coisas materiais. É claro, não vai aqui nenhuma recusa de que as pessoas conquistem seus bens, de jeito nenhum, né? Mas que a gente não acredite que a felicidade depende dessas coisas que a gente sonha, que a gente imagina. Tem pessoas que têm sonho de um carro do ano e, quando compra esse carro, não consegue ser feliz com aquele carro, né? Porque a felicidade não está fora, a felicidade está dentro de nós. É como olhamos a nossa vida, como olhamos as pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes a gente tem, hoje, com as redes sociais, nós temos muitos amigos, milhões, né? A gente tem um canal, milhões de visualizações, você recebe mensagens, enfim. Mas o amigo é aquele que está próximo de você. Como é que você está tratando? Na sua família, alguém dentro de casa que talvez não agrade, Aliás, o comportamento dele não lhe agrada, aí você simplesmente se afasta. E esse afastamento faz tanto mal à nossa vida. Então, procuremos viver melhor com as pessoas próximas, independente se elas têm defeito. Na verdade, quando as pessoas têm muito defeito, esse defeito não está neles. Quando a gente observa o defeito no outro, a gente tem a certeza que o defeito está em nós, não está nele, não. Então, quem deve mudar somos nós, tá bom? Então, vamos procurar viver melhor com todos, os que estão próximos, os que estão distantes, os que nos magoaram, os que nos feriram, né? Porque, às vezes, esse ferimento, esse sofrimento, quando alguém faz alguma coisa conosco, então, procuremos, assim, observar o que é que essa situação está me ensinando, né? Porque as coisas difíceis que acontecem na sua vida, muitas vezes, são lições que você precisa tirar. Mas a gente, geralmente, não tem como lição. A gente fica com raiva daquela situação e fica dizendo, fulano fez isso e vai desabafar. Não, eu acho que o caminho é esse, é você perceber e perguntar a Deus, assim, por que que essa situação está me ensinando? O que é que Deus está dizendo através dessa situação? E assim a gente vai viver bem melhor, tá bom? Então, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que vai ajudar. Dê um like, comente, faça alguma pergunta, sugira o assunto do vídeo que eu vou responder. Tchau, tchau, até uma próxima.